O quêfruitader? Peatinp? Olhe de novo. Olhe de novo o geote! Peactin. Peatinp? representation Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha ali, Yussi, Yussi é o doutor, doutor, tem o que na boca dele, doutor? Tem? Fala, tem micobes, não tem, tem? Tem sim, tem, olha direito, olha direito, o que tem? O que que tem aí, Yussi? Não tem, não tem, não tem, não tem. Olha, doutor, o que que tem aí, doutor? Não tem, não tem, não tem. Fala, tem? O que que saiu, Yussi? Traduzindo, cocô. Dê o olho dele, olha ele, olha ele. No ouvido, Yussi, o que que tem no ouvido dele, mama? Não tem, não tem? Tem sim, tem, olha, tem, tem. Tira a mão. Tem, tem sim. Tem? Tem, 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 me deu um beijo, me deu um beijo. E o? Doutor, e o Yussi? Doutor? Doutor? Doutor, olha aqui, o que que tem no ouvido do baba, mama? Ah, ah. Ah, ah? Trasuzinho de cocô. Dá um beijo, então, agora, olha. Olha. Que um beijo, olha que beijinho. Fala pro baba, tchau. Tchau. Tchau, doutor. Fala até amanhã. Amanhã. Olha aqui, fala até amanhã. Amanhã. Dá um beijo, manda beijo. Pra cá, mama, pro telefone. Tchau. Tchau.